A população compareceu em grande número para uma audiência pública em Blumenau, a fim de tratar da regulamentação para a retomada dos torneios de canto e exposições de pássaros. Em março deste ano, duas portarias suspenderam todos os torneios e exposições. Uma portaria é estadual e assinada pela Secretaria de Estado da Agricultura e o Instituto do Meio Ambiente. A outra é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A suspensão valeria por 90 dias, como parte da prevenção contra a influência viária, após a notificação de casos em oito países. Você vê a quantidade de pessoas aqui, de todo o estado de Santa Catarina, mostra o interesse que tem o setor em estabelecer critérios para a liberação dos campeonatos. Uma comunidade de mais de 20 mil pessoas que tem a competição esportiva através dos campeonatos de pássaro, suspensa por uma portaria que, na verdade, não tem nenhum estudo científico, não tem nenhuma garantia de pesquisa, enfim. Se eles não nos derem explicações de forma administrativa, vão dar de forma judicial. Isso, não tenho dúvida, que vai ser judicializado, caso a gente não tenha uma composição amigável para resolver esse problema. O momento que nós estamos vivendo é um momento ímpar, que nós estamos aí com uma situação fitossanitária um pouco complexa, mas que essa iniciativa do estado de Santa Catarina, principalmente dos deputados que encabeçaram isso dentro da Assembleia, é muito importante para que a gente possa debater, criar procedimentos e servir de exemplo para que outros estados também abarquem nisso e que possamos retornar os eventos com segurança, sem prejudicar a avicultura comercial no Brasil. De acordo com o último levantamento feito pelo Instituto do Meio Ambiente, através do Sistema de Cadastro de Criadores Amadoristas de Pássaro e Formes, Santa Catarina conta com mais de 27 mil criadores, que mantém em cativeiro cerca de 223 mil pássaros. Nós tivemos um problema desse embargo da gripe aviária, só porque nós temos que agora, depois de um bom período fechado, há uma retomada e nós queremos alguns critérios de sanidade que demonstrem que o pássaro tem, todos os criadores têm seus veterinários, eles podem simplesmente, através de uma declaração, fazer que aqueles animais estão aptos para participar dos torneios. Então, nós temos que agora fazer esse debate sim, mas lutar pelo imediato desembargo e volte às atividades normais, dentro de regras claras, porque só proibir e nada acontecer, isso é inadmissível e por isso que nós estamos aqui para defender a retomada imediata. Nós sabemos que algumas normas, elas precisam ser respeitadas, outras, todavia, nós deputados vamos nos unir para ver o que conseguimos encaminhar para mudar, mas o importante é, nós ouvimos também aqui todos os passarinheiros, a população de um modo geral e nós, deputados, unirmos forças para lutarmos por essa classe que ama criar passarinho, que ama a prática esportiva, do canto esportivo do passarinho. Um momento muito importante, nós como coordenador da bancada do Vale do Itajaí não poderíamos deixar de estar aqui para defender essa classe, estar ao lado deles, nós queremos que continue sim, tentar ver o que pode ser feito aí para a gente surpreender essa situação aí, para que eles voltem às competições. A questão dos torneios, houve um embargo por uma questão sanitária, e nós estamos discutindo com a Secretaria da Agricultura, com o Ministério da Agricultura, para verificar a possibilidade, sem colocar em risco essa questão da sanidade, mas os torneios, no meu entendimento, não oferecem nenhum risco. Eu acho que já é o momento de nós estudarmos a possibilidade de voltar a realizar os torneios de canto em Santa Catarina, no Brasil. A preocupação da Secretaria Estadual da Agricultura é de que aumente o número de casos registrados, que até o momento é de 11 em Santa Catarina e 109 no Brasil. A gente sabe da importância para as associações de criadores de pássaros, o quanto eles estão sendo prejudicados, mas a medida foi tomada pelo Ministério da Agricultura por um período indeterminado, e nós temos que seguir a norma federal. O Estado não pode ser menos restritivo do que a norma federal. Então, a gente atua protegendo e preservando a saúde dos animais, principalmente agora das aves, tanto as aves domésticas como da fauna, como também as aves de criação comercial. Nós temos hoje alguns casos que ocorreram no litoral do Estado, e a gente está acompanhando, continua em vigilância 24 horas, atendendo notificações de suspeitas. Então, vale relembrar para todos que têm aves ou que avistarem aves, tanto aquáticas ou domésticas, que tiverem uma mortalidade súbita ou elevada, ou sinais respiratórios, neurológicos, procurar a SIDASC do seu município, ou o órgão ambiental, e notificar para que a gente possa agir com rapidez, com cautela e evitar a disseminação da doença para o rebanho comercial e também para a fauna, de modo geral. A partir de agora, os deputados vão elaborar um grupo de trabalho e tentar colocar fim à portaria que interrompeu as competições de canto e exposições de pássaros. Nós vamos criar um grupo de trabalho na Assembleia Legislativa, vamos auxiliar no ajuizamento de medidas judiciais se necessárias e também conversar com o setor para convencer o mapa, lá de Brasília, de que a portaria não tem mais razão de existir. Olha, nós andamos com frango, 180 quilômetros do criador até o abatedor. Nós andamos com porco do criador até o abatedor, mais de 200 quilômetros. Por que não se pode caminhar com um passarinho, às vezes 2, 3 quilômetros? Qual é a razão disso aí? Isso tem que ser explicado.